Oração pela volta às aulas. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Olá, prezado ouvinte, prezada ouvinte. Olá, povo de Deus que ora aqui comigo diariamente. Estamos aqui nesse final de início de ano. E junto com esse tempo, a volta às aulas. Alguns já voltaram, alguns estão voltando nesses dias, alguns voltarão. Mais daqui um pouquinho, mas o fato é que o ano letivo, o ano escolar, para muitas crianças, jovens, adolescentes, adultos, começam agora. E eu entendo que nós precisamos orar por isso, para que todos os estudantes dos cursos regulares, seja pré-escola, fundamental, ensino médio, universitário, pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado, seja qual for o nível, ou cursos extracurriculares, quem sabe cursos EAD, presencial, na universidade, na escola pública, particular, privada, no ensino médio, infantil, quem sabe cursos nos seminários teológicos, intercâmbios, ou as aulas da escola dominical. Aonde houver um aluno e um professor, um ambiente de ensino, haverá volta retomada nessa época do ano. Para alguns irmãos que nos acompanham em outros países e não são poucos, o ano letivo é diferente, mas em algum momento vai haver volta às aulas. Quero convidá-los para abençoarmos os nossos alunos, para que tenham um ano onde eles se esforcem e tenham muito bom ânimo, e sejam para lá de vencedores. Deus, nós trazemos diante de Ti todos os estudantes, alunos e alunas dos mais diferentes cursos e escolas, níveis, séries, anos, matérias, presencial, EAD, cursos universitários, cursos de especialização, pós-graduação, mestrados, doutorados, pós-doutorados, formação regular, ensino médio, infantil, básico, educação de jovens e adolescentes, pessoas que estão tirando o atraso, que não tiveram chance e agora recomeçam os estudos, pessoas que fazem cursos extracurriculares, todo tipo de formação, alunos, sala de aula, pessoas que estão se preparando, Senhor, para grandes provas, os vestibulares. Senhor, nós oramos pelo recomeço, depois de um período de descanso, de férias, de recesso, oramos pela volta às aulas, Deus. Para que o Senhor abençoe os Teus alunos, os Teus filhos e filhas com júbilo, também incluímos, Senhor, e principalmente nessas orações, a retomada das escolas dominical, dos cursos de formação, dos seminários, para que o Senhor traga sobre eles, ó Deus, coragem, esforço, que eles não temam, não se assustem, porque o Senhor é com eles, por onde quer que eles andarem ao longo desse ano, que eles tenham excelência, inteligência, disciplina, diligência, entrega, retidão, coerência, que semeiem estudo e esforço para colherem boas notas, êxito, vitórias, graduação, formação, diplomas, que eles dêem armas para o Senhor poder usá-los cada vez mais, levantar-os aos altos lugares, colocar-os nas mais altas, importantes e relevantes esferas da nossa sociedade, para influenciarem, para fazerem a diferença, para serem bênção, para terem voz, ó Deus, para influenciarem com os valores do Teu reino. Pai, nós oramos para que sejam bem-sucedidos todos os dias, todos os dias, para que perseverem, para que não sejam negligentes, displicentes, imperitos, imprudentes, para que não sejam, Senhor, preguiçosos. Tua prova diz que o preguiçoso empobrecerá, o que fica olhando para o céu, não semeia, Senhor, empobrecerá, mas a Tua prova diz que o homem diligente, sobre os grandes serapostos, louvamos o Teu nome, Deus, por cada um que tem tido a oportunidade de estudar, muitos em situações muito adversas, muitos em ambientes difíceis, muitos, ó Deus, sem a menor estrutura e condição, muitos sem recursos, muitos têm que trabalhar de dia, estudar à noite, muitos, ó Deus, são privilegiados também e têm toda a condição, mas seja qual for o contexto, clamamos a Tua bênção sobre o povo que estuda, sobre o período de volta às aulas, para que esse ano seja um ano marcante, poderoso, vitorioso, abençoado na vida de cada aluno e aluna, aqueles que estiveram doentes e ficaram ausentes e agora vão ter que correr atrás do prejuízo, aqueles que reprovaram, aqueles que ficaram de recuperação, oramos por todas as situações que envolvem volta às aulas, para que o Senhor abençoe os Teus filhos e filhas, para que façam a diferença e deem um grande, um tremendo testemunho do Teu nome, buscamos isso em nome de Jesus, amém, amém e amém, glórias ao Teu nome, Pai, glórias ao Teu nome. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.